Oi povo, tudo bem com vocês? Hoje eu vim com uma receita fit maravilhosa, tenho certeza que vocês vão amar Bolo de chocolate fit com farinha de arroz, isso mesmo gente, bolo de chocolate feito com farinha de arroz Será que isso dá certo? Bom gente, desculpa a empolgação, mas é porque eu nunca tinha feito um bolo com farinha de arroz integral ainda Então tipo, eu tô muito animada, esse bolo é super saudável, super funcional e eu tenho certeza que vocês vão amar E o melhor de tudo, não para por aí não, é que eu vou ensinar você a fazer esse bolo com farinha de arroz Vou te ensinar a fazer a farinha de arroz integral e ainda vou te ensinar a fazer uma cobertura maravilhosa Três receitas em uma hein gente, isso que é receita, então já pode dar o like aí porque eu tô merecendo né gente Fala sério, já pode dar o like agora que essa receita vai ser pra acabar com a sua TPM Quando você sentir aquela vontade de comer doce, você já vai ter esse bolo maravilhoso sem pesar na consciência Claro que eu vou dar os créditos aqui pra quem fez essa receita Essa receita gente, é de um grupo no Facebook que se chama Receitas Pathy, ou com o que? Receitas Fit da Pathy, um negócio assim, gente eu me esqueço agora o nome da menina, eu sempre falo com ela, ela assiste aqui meus vídeos Beijos Pathy, eu te adoro Eu vou deixar o nome aqui e o link aqui embaixo pra vocês irem lá e fazer parte desse grupo que é tão maravilhoso E tem receitas incríveis, uma melhor que a outra e eu quero sempre estar gravando as receitas que eu aprendo lá aqui pra vocês terem vídeo também tá Mas a Pathy é uma linda, uma fofa, as receitas são super bem explicadinhas, tem mural de fotos Gente, vai lá que vocês vão amar esse grupo tá, é Receitas da Pathy Fit, acho que é isso, eu vou deixar o nome aqui e o link aqui embaixo tá bom Então, sem enrolações, vamos aos ingredientes e a maneira de fazer, tá bom? Espero que vocês gostem desse bolo maravilhoso Bom meninas, então vamos começar a receita Pra fazer a farinha de arroz, eu tô usando esse arroz integral aqui da Solito Eu queria ter achado do Prato Fino, que eu ouvi um vídeo de uma nutricionista E ela fala que o do Prato Fino é rico em vitaminas, não sei o que Eu dei uma lida por cima e eu gostei bastante desse do Solito, por isso que eu trouxe, tá? Então, pra fazer a nossa farinha de arroz, eu vou usar esse pacotinho de 1kg todinho Eu ia comprar o de 2kg, só que como eu nunca fiz farinha de arroz, eu preferi, né, ir aos pouquinhos Então, vamos lá, vamos começar a bater todo esse arroz no liquidificador Lembrando que é bom bater aos poucos, tá? Pra não ficar muito pesado o liquidificador Bom gente, desculpa qualquer barulho, então vamos começar, ó Eu vou colocar um pouco de arroz, só um pouquinho, tá? Assim, ó E aí eu vou batendo aos poucos, quando eu terminar de bater tudo, eu venho aqui mostrar como ficou a nossa farinha, tá? Bom, meninas, depois que ela chegar nessa consistência aqui, ó Deixa eu tirar aqui rapidinho, ó Ela fica como uma farinhazinha, ó, tá vendo? A gente vai coar, ó Deixa eu arrumar aqui pra vocês, bonitinho, ó A gente vai jogar tudo aqui e passar na peneirinha, tá? E aí você bate assim, normal, e você vai coar Depois que você passar... deixa eu colocar o pó mais pra cá Depois que você passar ela toda na peneira, vai sobrar uns grãozinhos que foi os que não esfarelou Aí você vai levar de novo pro liquidificador E vai passar de novo, até ela virar farinha Aí você vai passar aqui de novo, até que não sobre nada, gente Essa farinha é boa por causa disso Porque você aproveita até a última É só ir peneirando, passando, peneirando, passando Que dá certo Ó, deixa eu mostrar aqui pra vocês, só tem um pouquinho mais, ó Ó, ela fica igual a farinha mesmo, gente Olha que legal, tá vendo? Então é isso, essa é a farinha de arroz Muito fácil de fazer E agora bora lá fazer o nosso bolo Bom, gente, então vamos começar Primeiro, todos os ingredientes vão estar no box de informações Pra começar, a gente vai bater no liquidificador Três ovos Vou quebrar aqui Quebra numa vasilhinha à parte, tá, gente? Pra ver se não tem nenhum ovo estragado e não perder a receita inteira Então a gente vai bater três ovos O leite morno E o óleo de milho Se você não tiver óleo de milho na sua casa Você pode usar óleo de coco, tá bom? Que não tem diferença Olha a importância de você quebrar o ovo fora Olha esse ovo Tá vendo? Se eu tivesse jogado Tinha perdido a receita Então bora lá Eu vou acrescentar o ovo que falta Eu já volto, pera aí Bom, gente, como vocês viram A galinha tava menstruada Tive que pegar outro ovo Três ovos, tá? Depois que a gente colocou os três ovos A gente vai colocar O óleo de milho Como eu já falei Quem não tiver Usa o óleo de coco Também pode ser, tá? A gente vai colocar Acho que é um teu, gente Que fala Sei lá Eu nunca sei falar esse negócio certo Sempre falo errado Mas eu tô medindo aqui Ó Óleo de milho E agora a gente vai acrescentar o nosso leite morno, tá? 200 ml de leite desnatado morno Eu não achei o desnatado Então eu comprei o semi desnatado Que tá beleza E agora a gente vai pegar essa misturinha E vai bater por três minutos Depois a gente vai incorporar tudo isso nos ingredientes secos Que são A farinha de arroz O chocolate em pó Ou o cacau em pó Como você preferir O açúcar demerara O fermento E o bicarbonato de sódio Então daqui a pouco Eu volto Bom, gente Agora vamos para os ingredientes secos Agora a gente vai colocar O cacau em pó O chocolate em pó O que você quiser usar Tá bom? Coloquei aqui Lembrando que as medidas vão estar aqui embaixo, tá? Vou colocar uma xícara de açúcar demerara Ou açúcar mascavo Você que escolhe Ou adoçante culinário, tá? Eu tô usando demerara E aí você vai colocar também Duas xícaras de farinha de arroz Que a gente acabou de fazer E eu acabei de mostrar pra vocês Gente, esse bolo é muito fácil Tipo, é um bolo de chocolate Só que totalmente saudável E você que tá fazendo E isso que é o mais legal, né? Aqui a outra xícara E agora a gente vai incorporar isso tudo E depois a gente vai acrescentar A misturinha líquida Que a gente bateu ali no liquidificador Por último a gente vai colocar O bicarbonato de sódio E o fermento em pó Uma colherzinha de chá Aquela colherzinha pequenininha, tá bom? E depois eu venho mostrar Ele prontinho aqui pra vocês Bom, gente Agora vamos misturar A misturinha líquida aqui E agora é só mexer tudo, gente Mexe, mexe, mexe bem E acrescenta O fermento e bicarbonato Que eu já falei, né, gente? Tô repetitiva Mas é isso aí, tá? Daqui a pouco eu volto E mostro já a massa pronta A massa lisinha Já pronta pra ir pro forno E depois a gente vem fazer A calda Que vai ser Mais um ingrediente Dessa receita Olha que massa Três receitas em uma só, hein, gente? Isso que é receita Daqui a pouco a gente volta Meninas, então Esse é o ponto da massa Ficou uma massa bem bonita Bem homogênea E agora a gente vai colocar Colherzinha de sopa Ou de sopa não De chá De fermento em pó Vou colocar assim E agora a gente vai pegar também O bicarbonato de sódio Também É uma colherzinha Tá bom? E agora a gente vai Incorporar levemente, tá? De baixo pra cima Que é pra poder Nosso bolo ficar bem fofinho Bem aerado, tá, gente? Agora é bem delicadamente mesmo, tá? Eu untei a forma, ó Com cacau em pó E o óleo de milho, tá? Mas você pode estar untando Com manteiga E a própria farinha de arroz Ou com a farinha normal Vocês que decidem, tá bom? Agora a gente vai jogar Toda a massa aqui E levar pro forno Ah, já vi a cozinha Agora a gente vai levar O forno a 180 graus De 30 a 40 minutos Fazendo o testezinho Do palito, tá? Pra ver se tá bom Deixa eu mostrar a massa Pra vocês verem Como ela ficou, gente Olha como essa massa fica Gente, olha isso Olha Olha a consistência Dessa massa, gente Como ela fica irada Olha isso Gente, eu nunca fiz Um bolo de chocolate Que a massa ficou assim, não Tô gostando Vamos ver se vai ficar top mesmo Porque olha A cara dessa massa Tá incrível Vamos ver Bom, meninas Vamos começar a cobertura Não reparem que aqui Tá sujo assim de leite, tá? É que eu vou usar A mesma vasilha que eu usei Pra poder tá fazendo É, mortando o leite, tá? Então vamos começar A fazer a cobertura Bom, pra fazer a cobertura A gente vai precisar De uma xícara de leite Desnatado Sem desnatado Qual vocês preferirem, tá? O qual ficar melhor pra vocês Esse tic tac, gente É do meu forno Que tá assando o bolo, tá? Não reparem Por favor, tá bom? Então vamos lá Uma xícara de leite Bom, meninas Eu vou ter que gravar Do celular Porque a minha câmera Descarregou Mas, ó A gente vai colocar Duas colheres de sopa De açúcar demerara Ou mascavo Tá vendo? E duas colheres Do cacau em pó Ou chocolate em pó Que você preferir Mas como eu quero Ele bem chocolate Bem chocolate Eu vou colocar Já uma quantidade Que eu gosto Espera aí Eu já volto Então, gente Ó, já coloquei aqui O tanto que eu quero Só que eu quis Dobrar a receita Da calda, tá? Porque eu quero Um bolo de chocolate Com muita calda Então eu coloquei Duas xícaras de leite Que eu coloquei agora Coloquei Ao invés de duas colheres De sopa De cacau em pó Eu coloquei quatro E açúcar demerara Às vezes eu colocar Só duas colheres E eu coloquei Quatro colheres também Tudo é só duplicar Quanto mais calda Você quiser É só duplicar E aí você vai mexendo Vai mexendo Vai mexendo Até você chegar No ponto da calda Que você quer Essa calda Você pode deixar ela Tanto assim Mais fininha Mais rarinha Assim Sabe assim? Pra você só jogar Sobre o bolo Como você pode Deixar ela mais grossinha Também Aquela calda Bem chocolatuda Eu vou criar ela Bem grossa Gente Se tiver imagem ruim É por causa do flash Deixa eu conseguir tirar Pera aí Pronto Tirei o flash Tá melhor, né? Então eu vou mexer aqui Até chegar no ponto De calda Que eu quero E quando chegar Nesse ponto Eu vim aqui Mostrar pra vocês A calda E o bolo Pronto, gente Isso mesmo Se a imagem Caiu a qualidade Gente, me perdoa Mas é porque Meu celular Carregou, gente E desculpa Esse tic tac Do forno também Mas daqui a pouco Eu volto, tá bom? Gente, deixa eu falar Pra vocês Eu quero que minha calda Fica cremosa Não só líquida, tá? E essa receita Eu também peguei No grupo das Receitas Fit da Pathy E eu quero Que ela fique um pouquinho Assim, bem cremosa Então eu vou adicionar Maisena, tá bom? Vou adicionar Duas colherzinhas De maisena Pra ela ficar bem grossinha Mas é opcional Se você não quiser Você não precisa Colocar maisena, tá bom? Eu vou colocar Porque eu quero E aí eu venho mostrar Pra vocês Como vai ficar Lembrando que Essa receita Dessa calda aqui Que a Pathy ensina Lá no grupo Ela dura até Seis dias na geladeira Gente, olha que bom Você pode deixar Pra depois você comer Com panquequinha Com o que você quiser Tá bom? Então eu vou fazer E depois no final Eu vou mostrar Tudo pronto pra vocês Meninas Minha calda ficou pronta Tá até saindo fumaça Eu vim aqui mostrar pra vocês Ó Ela fica tipo assim, ó Com a maisena Tá? Sem a maisena Eu acho que ela fica Mais líquida Mas eu quero ela Nesse ponto aqui Bem cremoso Tcharam Bom meninas Essa é a consistência Do bolo Eu furei ele assim Pra ver se tava bom E ele tá bem fofinho Bem gostosinho Agora a gente vai Desenformar Vamos pra hora da verdade Gente, o bolo tá solto Praticamente, ó Olha que legal Gostei dessa massa, hein Vamos ver o gosto Depois E vocês sabem, né Que pra testar Esse bolo maravilhinho Vai ser o meu amor Que vai provar Eu vou colocar Nessa forma aqui Vamos ver Se ele vai cair Vamos ver Opa Câmera até mexeu aqui Vamos ver Vamos ver Tcharam Gente, que lindo Meu Deus Nem eu tô acreditando Como esse bolo ficou lindo Olha isso Nossa, por mara Que tenha ficado gostoso, né Gente Que tenha ficado Soado Acho que não Então agora Vamos à cobertura Que é a melhor parte, né Sim, gente Virou O bolo vulcão Fala sério E pra fechar Essa lindeza Com chave de ouro Então é isso, meninas Perfeito, gente Perfeito Tudo aqui Gente Gente, tá de matar Meu marido chegou Eu já cortei o pedaço pra ele E eu já venho mostrar pra vocês Qual a reação dele Pronto, meninas O Diego chegou Tudo bom, meninas E agora ele vai provar o bolo Mostra aí, amor Ele vai ser sincero Tipo, se ele não gostar Ele vai falar também Que ele não gostou Tá bom? É Tá bem gelado, amor Porque, né Vamos ver O que que deu Esse bolo aqui Deu saio Doutor aí Tomou quanto das coisas E amanhã Fica em casa Fazendo o bolo É Fazer o que, né Um dia Um dia Eu chego lá Se ele não gostar Ele vai falar, gente Vou pegar mais um pouco aqui Pode falar Se você não gostar Que ele é feito Farinha de arroz Cacau em pó Açúcar demerara Ó Vou ser sincero Eu achei Que o bolo Não ia ficar tão bom Pelo que a Camila tinha falado Pelo que ela Pelos ingredientes Não sei o que e tal Mas, meu Pelo benefício Assim Pelo benefício Que ele traz, né Benefícios assim, né É menos prejudicial Mais saudável E tudo mais E pelo gosto Que ele tem, meu Tá muito bom Chocolate gordo Dependendo Tem bolo Que nem fica tão bom A minha sobrinha Faz um bolo Da hora Laís, velho E o dela Eu dou uma nota nove Assim e tal Esse aqui, meu Eu dou uma nota Oito, velho Porque tá Tá muito bom, né Lembrando que é super saudável, né, gente Superou minhas expectativas Eu achei que ia ser um bolo Eu achei que era Aí o pessoal já olhou com uma cara meio de rejeição Assim pro bolo Coitado Mas se ela não tivesse falado O pessoal nem ia ter percebido Tá muito bom Muito bom mesmo Então tá aprovado, mo A receita? Tá aprovado, filho Tá Muito bom Então é isso aí, meninas Aprovado pelo marido Dá tchau, amor Tamo junto É nóis E gente Esse bolo é incrível Eu não sei nem explicar pra vocês Deixa eu colocar aqui A consistência dele Parece que ele tem coco dentro Acho que é por causa dos grãozinhos de arroz Porque eu não sei, né É que eu não triturei tão 100% Mas eu amei Bolo super aprovado Super perfeito Pra nossas dietinhas aí Pra tá entrando na fase fitness Pra quando bate aquela PPM Aquela vontade louca de comer um doce Esse bolo é perfeito Só que lembrando, né gente Tudo com moderação Né Porque é um bolo fit Que você vai meter o pé na jaca E vai comer o bolo inteiro É um pedacinho, né gente Com controle Dá tudo certo Então é isso Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se gostei Ou se gostou Dá um like pra mim Se inscreva no canal E fica ligadinho nas notificações Clica no sininho Que toda quarta e domingo Tem vídeo novo, tá bom Então é isso Beijos Fiquem com Deus E até o próximo vídeo, tá Se você fizer essa receitinha Coloca aqui pra mim Aqui embaixo Que você fez Ou me marca nas redes sociais Que eu vou deixar aqui Ou aqui Pra vocês verem, tá Me marca lá e fala Cá, eu fiz Que eu vou adorar Ver a receita de vocês Saber se deu certo Como meu Deus Tá bom Então é isso Beijos Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Que eu vou comer um pedacinho Desse bolo agora Tchau